Como eu queria que ninguém sofresse por amor Pra cada espinho sempre existisse uma flor Que toda varanda tivesse um balanço Viver o hoje sem fazer milhões de planos Que os avós congelassem no tempo Que as brigas se resolvessem num beijo Que a música trouxesse paz de norte a sul E todos se abraçassem pra cantar boate azul Que a chuva ouvisse as preces de um fazendeiro Que toda manhã de segunda fosse igual sexta Que nas geladeiras não faltassem cervejas E as amizades fossem pra sempre E que nossos pais nunca morressem Manhã de segunda fosse igual sexta Que nas geladeiras não faltassem cervejas Que as amizades fossem pra sempre E que nossos pais nunca morressem Oh, 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 oh Oh, 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 oh Queria que os bons cachorros não ficassem vejo Que ninguém fosse trabalhar em um dia de tédio Que a palavra valesse feito um contrato E o dinheiro não comprasse um abraço Que os times do coração nunca pertessem E toda manhã de segunda fosse igual sexta Que nas geladeiras não faltassem cervejas E as amizades fossem pra sempre E que nossos pais nunca morressem Manhã de segunda fosse igual sexta Que nas geladeiras não faltassem cervejas E as amizades fossem pra sempre E que nossos pais nunca morressem Que toda manhã de segunda fosse igual sexta Que nas geladeiras não faltassem cervejas E as amizades fossem pra sempre E que nossos pais nunca morressem Manhã de segunda fosse igual sexta E nas geladeiras não faltassem cervejas E as amizades fossem pra sempre E que nossos pais nunca morressem Oh, 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 oh